Olá a todos do Grupo TBR, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal de Grooming. E hoje pessoal, estou passando uma semana aqui na Escola de Estética Carina Adriana, onde eu estou preparando alguns alunos, aula para alguns alunos em específico, tanto de competição quanto de pet shop. E hoje estou aproveitando mais uma vez para gravar mais uma torazinha 4, feita pelo Edton Leal, onde nós utilizamos a altura da lâmina 4. Só que dessa vez, diferente do último vídeo, aqui o rostinho mudou um pouquinho, ao invés da Terry Beer, que foi feito no último vídeo pelo Edton. Dessa vez, ele preparou o corpo na torazinha 4 igualzinho da última vez, porém, eu finalizei a carinha fazendo a orelhinha do Bellington, para vocês verem como é que faz. É isso aí pessoal, espero que vocês gostem, a gente se vê em breve no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.